Alô amigos de Esperança, aqui quem fala é o Zé Ramalho, pedindo a compreensão de vocês pela impossibilidade de eu realizar o meu show que eu iria fazer logo mais aí nessa linda cidade. A chuva não permite, todo o estado da Paraíba está caindo chuva. Eu agradeço a Prefeitura de Esperança, mais uma vez pela lembrança de me trazerem aí e a equipe de produção dos shows, que também foram compreensivos e viram da impossibilidade de eu estar aí tocando e cantando para vocês. Quem sabe no próximo ano ou em uma outra, qualquer data, eu chegue aí novamente. Um abraço para todos. Feliz Jogo.